Fala pessoal, tudo bem? Estamos na exposição num dos prédios mais bacanas aqui da região, tá? É um apartamento de 140 metros, privativos, e são duas vagas de garagem, tá? O legal dele, vendido semi-mobiliado, tá? Então os móveis fixos vão ficar no imóvel e alguns móveis soltos vão sair, tá? Então é o seguinte, a parte social aqui toda integrada, né? A gente tem essa integração de jantar e sala de estar. Lembrando que 140 metros é praticamente uma planta coringa, então toda planta nesse perfil tem uma planta bem desenvolvida, bem desenrolada, tá? Aqui na parte então do social a gente tem já o jantar aqui, uma mesa bem imponente, né? A gente tem desse lado de cá o estar, né? Com lareira, então a gente tem um painel de TV aqui com granito e uma lareira ecológica, né? Ela é, essa aqui é a gás, né? Então é uma lareira que faz um, tem uma eficiência legal aí de aquecimento, tá? Aqui a gente tem essa sacada gourmet, eu gosto bastante desse tipo de sacada, por quê? Porque é uma sacada que ela é bem aproveitada, né? Então a gente tem a sacada frente pro prédio, aqui a gente tem todo o fechamento em reiki, né? Então ela abre praticamente 100% aqui das janelas, né? E a gente tem a churrasqueira aqui. Hoje não está sendo utilizada como churrasqueira, né? Hoje tem só umas plantas aqui, né? Nesse espaço que também pode ser utilizado, porém é uma bela sacada gourmet aqui que pode ser feita pra trazer, né? Sua família, seus amigos e tal pra fazer o jantar, algum almoço de domingo, enfim. Bem interessante, né? Esse espaço aqui, ele contempla bem essa ideia, né? A cozinha aqui, ela se torna independente caso seja fechado essa porta aqui. Fechando a porta, né? Já deixa o restante do apartamento isolado da parte da cozinha, né? Cozinha então montada, né? A gente tem aqui, né? Granito já na pia e também aqui essa bancada aqui de café da manhã. Então esse aqui é o suporte pro café da manhã e temos a mesa de jantar naquela parte ali. Essa parte aqui adesivada, bem legal, né? A gente tem a área de serviço, então ela também é fechada, tá um pouco bagunçada, a gente não vai mostrar hoje, né? Porém, a área de serviço aqui é independente, com ventilação natural ali, que também é muito importante. Então essa é a parte do social aqui do imóvel, tá? Detalhes também, a gente tem aqui um laminado aqui no chão, no social, então é um piso quente também, né? A gente tem rebaixo em gesso, né? E iluminação, né? Então fica bem legal aqui a iluminação com lustre bem diferenciado, tá gente? Então essa é a parte social do imóvel, agora a gente vai ver a parte íntima do AP. Lembrando que ele é um três dormitórios e neste caso aqui a gente tem duas suítes, tá bom? Então vamos lá. Então galera, entrando aqui na parte íntima do imóvel, a gente tem os dormitórios, são três, e eu vou mostrar pra vocês como é que são essas duas suítes, tá? Entrando aqui no primeiro dormitório, que ele foi transformado em suíte, eu vou mostrar pra vocês porque que virou suíte. Detalhe, ele tem a porta aqui, ó, né? Que tem acesso ao banheiro, né? Então tu abre aqui, tu tem acesso ao banheiro ou banheiro social, tá? Banheiro suíte, banheiro social. Aqui o imóvel, o quarto já tá com cama de casal aqui, a gente tem alguns armários, projetos de iluminação, né? Todo, né? Então ele tá um quarto bem interessante aqui, tá? Entrando aqui no lavabo, ó, vou mostrar pra vocês, né? Ele é um lavabo barra banheiro da suíte. Por quê? Porque ele tem uma cara de lavabo, né? Porém tu tem um acesso aqui individualizado do dormitório, da suíte, tá? Então, esse é o primeiro dormitório. Vamos agora para o segundo dormitório aqui, é um dormitório um pouquinho menor, tá? Do que o outro, ele tem uma cama de solteiro aqui. Já está montado também, né? Se for ver, já tem armários aqui. Até móveis de época, né? Provavelmente eram móveis da família, né? Foi colocado aqui, olha só, que interessante. A gente tem uma escrivaninha, né? Que é uma estação de trabalho aqui. Bem interessante também, né? Bastante espelhos, né? E é um quarto que tá super bem decorado aqui, tá? E agora passando pra suíte principal, tá? Suíte do casal. É uma suíte bem ampla. A gente já tem móveis aqui, já de armários aqui na entrada, tá? E olha só que legal essa suíte. O diferencial dela, ela é bem ampla, né? A gente tem bastante área de circulação nesses espaços aqui. Tem os nichos também, né? Do lado da cama, né? Os criados mudos, né? E aqui a gente tem uma cama queen, né? Mas com espaço aqui pode ser colocada uma cama, inclusive, maior, tá? Então, aqui o quarto também já está bem completo, né? Projeto de iluminação, rebaixa em gesso aqui também, tudo colocadinho, tá? E por último agora a gente vai mostrar o banheiro, tá? O banheiro da suíte aqui, tá? É um banheiro que também já está completo, né? Então, olha só. A gente tem um mármore aqui, branco rajado, pia sobreposta, né? Já tem esquadril, projeto de... os metais aqui já colocados, tá? Detalhe, todos os banheiros com ventilação natural, né? Que é bem importante também, tá gente? Então, seguinte. Esse é um AP bem clássico aqui de Caxias. É um AP muito procurado porque ele fica na Santos Dumont, né? Então, na exposição, que é um dos melhores bairros aqui de Caxias. É um apartamento de 140 metros, planta coringa, tá? São três dormitórios, nesse caso foram feitas duas suítes, tá? São duas vagas de garagem, tá? O apartamento fica semi-imobiliado, o valor dele é 990 mil reais, tá? E se você está buscando imóvel aí nesse perfil, nessa modalidade, entre em contato comigo, o telefone vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? Pode me chamar, a gente passa todas as informações sobre a negociação desse imóvel, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu! E aí